Olá Helper, professor Denis na área com mais um Ask Help respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. Então se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a respeito da área de engenharia, do curso de engenharia, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. O telefone tocou, aqui o Helpfone tocou, eu atendi e a pergunta foi a seguinte, Quais os melhores livros para aprender cálculo? Professor, você pode me dizer quais os melhores livros para aprender cálculo? Bom, quando a gente fala de aprender cálculo, a gente tem aqui um camarada de cabeceira chamado Cálculo Volume 1, Hamilton Guidorize. Outro camarada muito bacana é esse aqui, Cálculo Volume 1, James Stewart. E eu vou falar o que você vai fazer com esses dois livros quando você entrar na faculdade. Sabe o que você vai fazer com esses dois livros? Nada, parceiro, nada. Você não vai tocar nesses livros, você não vai nem chegar perto desses livros se antes você não souber. É isso aqui, ó, isso aqui, ó, 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 matemática básica, velho. Se você não souber matemática básica, pode ser o livro que for, pode ser o livro que for, não vai resolver seu problema. Não dá para você aprender isso aqui, não dá para você aprender isso aqui, ó, sem saber matemática básica. Você não sai do primeiro capítulo, você não entende nem a revisão que tem lá nos apêndices, certo? A realidade é essa, não adianta você querer aprender cálculo sem saber matemática básica. Ah, não, professor, eu fiz cursinho, eu não sei o quê, eu sou fodão, eu não sei o quê lá. Aí, tudo bem, você se garante? Me garanto. Aí, eu sugiro começar pelo Stewart. Eu sugiro começar pelo Stewart. Eu tenho outros livros, é que não estão aqui, né, eu tenho um livro russo, do Pisco 9, por exemplo, né, mas não, não, começa por esse. Esse aqui, ele tem uma forma mais, mais leve de levar os assuntos, né, eu acho que o Ghidorize, ele pega um pouco mais pesado nos exercícios, tal, então eu acho que primeiro Stewart, depois Ghidorize, certo? Mas não faça isso se você não souber matemática básica, tem que saber matemática básica, tá? Se não souber, cara, busque ajuda, tá? Tem uma playlist, eu vou deixar um card aqui de uma playlist de matemática básica e também vou deixar um link pro nosso curso de pré-cálculo aqui embaixo, que com certeza vai te ajudar e muito, muito, muito mesmo. Um dos principais motivos das pessoas desistirem do curso é não saber matemática básica, porque vai virando uma bola de neve, tá bom? Então tá respondido aí a nossa pergunta, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações se você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no canal e pode deixar seu comentário, deixe a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder. Um grande abraço e até o próximo Ask Help! e até o próximo Ask Help!